Oi, hoje eu quero falar contigo, mulher, homem, que junto comigo resiste ao governo Bolsonaro e sonha em ver o Brasil crescer, desenvolvido e justo novamente. Quero falar contigo que sonha em ser vereadora ou vereadora da tua cidade em 2020. Nós lançamos o Movimento Comuns, porque somos milhares de uns, que sonham e constroem o Brasil todos os dias. Para fazer de nossas cidades, territórios livres do fascismo, nós vamos precisar de milhares de pessoas como você. E nós queremos que tu te inscrevas no Movimento Comuns. Entre 5 de dezembro e 2 de fevereiro, nós estaremos aceitando inscrições de mulheres e homens, negros e negras, LGBTs do Brasil inteiro, para que sejam selecionados no nosso Movimento Comuns. Legenda Adriana Zanotto